Apartheid disfarçado todo dia Quando me olho não me vejo na TV Quando me vejo estou sempre na cozinha Ou na favela submissa ao poder Já fui mucama mas agora sou neguinha Minha pretinha nós gostamos de você Levante a saia e saia correndo pro quarto Na madrugada patrãozinho quer te ver Sala-la-la-la-la-la-la-la Será que um dia eu serei a patroa Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala não ir mais para a cozinha Agora digo o que vejo na TV Um som negro Deusas negras O Adão negro O índio no poder Um som negro Deusas negras O Adão negro O índio no poder O projeto Reconexão Periferias nasceu a partir da deliberação do Diretório Nacional do PT que em sua oficina de planejamento realizado em julho de 2017 Aprovou que o PT deveria voltar-se às bases De onde surgiu Ampliando, fortalecendo e dando centralidade Para a relação com os movimentos sociais Por meio do debate das pautas da periferia Desde outubro de 2017 A Fundação Perseu Abramo Instituição partidária criada em 1996 Para o desenvolvimento de debates, estudos e pesquisas Vem realizando este projeto Em parceria com diversos atores e movimentos O nome Reconexão Periferias Carrega o duplo simbolismo De que não estamos começando agora Porque o Partido dos Trabalhadores Tem uma trajetória histórica de atuação E envolvimento com as pautas das periferias E significa também Que não podemos deixar de levar em conta Que é necessário reconectar o partido Com as periferias Fazendo ecoar vozes dos indivíduos e coletivos Difundindo a produção de conhecimento E, assim, influenciar no debate Sobre o programa e organização partidários E políticas públicas É contigo, Manu Juventude do gueto Contra o extermínio das pretas e dos pretos Juventude... Gente... Era o ensaio, era o ensaio Mas, assim, olha Braço esquerdo, né? Do lado do coração E quando eu falo a juventude do gueto Todos e todas Contra o extermínio das pretas e dos pretos E de pé Porque a gente está nas trincheiras de pé E não sentado, né? É preciso estar atento e forte Não temos tempo de temer a morte Juventude do gueto Contra o extermínio das pretas e dos pretos Juventude do gueto Contra o extermínio das pretas e dos pretos Juventude do gueto Contra o extermínio das pretas e dos pretos Juventude do gueto Contra o extermínio das pretas e dos pretos Saudações, salve, salve A companheira não se apresentou Mas a companheira Carlene aí Que é a guerrida Que está na luta diária que nem a gente Damos aí abertura Início ao projeto Ao projeto Conexão Periferias No qual estamos chegando com o nome Territorialização, violência e justiça climática Nas periferias Chamamos agora, né, pra estar compondo A primeira mesa A nossa camarada Sofia Toledo Da Fundação PCU Abramo Saudações, salve de palmas aí pra nossa camarada Também chamamos agora O companheiro William Haberme Do Face Brasil Chamamos também A nossa camarada e vereadora Bia Caminha Chamamos agora também A nossa camarada Elciana Da Secretaria Estadual de Formação Do PT E também Para finalizar A nossa companheira Vera Pallone Da CUT Presidente do Da Central Dos Trabalhadores Então, companheirada Antes aqui de passar Pra nossa mesa Que está muito bonita Queria também saudar Aqui a presença Do companheiro Adriano Que é secretário Dos Direitos Humanos Salve de palmas pra ele Também que se faz presente aqui E a bola está com vocês Boa tarde, gente Eu sou Sofia Toledo Eu moro lá em São Paulo Numa quebrada do Rio Pequeno Sou cientista social E comecei no Reconexão Periferias Como estagiária E hoje sou a responsável Pelo eixo de violência Que é responsável pela publicação Que a gente está fazendo hoje Aqui desse caderno De chacinas e policiamento Já foi introduzido Um pouco do Reconexão Mas, enfim Vale a pena apresentar Um pouco pra vocês Dessa área Da Fundação Pessoa Abramo O Reconexão Saiu da deliberação De um congresso Do PT Então, no contexto de 2017 E avanço do conservadorismo Esse projeto Ele surge Como uma forma De ouvir E atender As demandas E agendas Das periferias De todo o país Entendendo periferia Não só Enquanto As quebradas As favelas Do contexto urbano Mas periferias No sentido mais político De corpos periféricos De agendas periféricas De vivências periféricas E daí entrariam Tanto A questão dos quilombolas A questão dos indígenas Da nossa própria cultura Seja o hip hop O funk Enfim E justamente Periféricos Porque estamos Distantes Desses espaços De poder E de decisão Então O Reconexão Ele é muito voltado Para uma agenda De estudo De articulação política E muito voltado E articulado Com movimentos sociais Coletivos Das periferias Então O projeto Ele é dividido Em três áreas Uma área Voltada para cultura E participação política Onde a gente faz Aqui no banner do lado Vocês vão ver Tem parte da nossa divulgação Do painel de dados Então a gente tem Um levantamento Sobre cultura e política Nas periferias Com um mapeamento De movimentos sociais E coletivos Tanto institucionalizados Quanto não De todo o país A gente também tem o trabalho A área de trabalho informal Que é voltada para estudos De trabalho por conta própria E o eixo de violência Que eu sou a responsável E a gente tem esse estudo Sobre chacinas E politização das mortes No Brasil Parte do que a gente Tem buscado fazer aqui Nesse projeto De territorialização É vir até os territórios Onde nós temos parceiros Justamente para poder Apresentar para vocês Parte do que a gente Conseguiu fazer E ouvir Em especial Ouvir vocês E ouvir a demanda De vocês E as particularidades Dos territórios Das periferias Daqui Então Só para tentar Me adiantar um pouco Eu queria convidar vocês Para dar uma olhada No nosso painel de dados No site da Fundação Pesceo Abramo Então Tanto esses três estudos Que eu estava falando Para vocês Os dados Eles estão todos disponíveis Para vocês acessarem No site Dá para baixar os gráficos Tem gráficos interativos Então Eu convido vocês A darem uma olhada A gente também Tem várias publicações E daí não só Esses cadernos Que a gente está lançando Mas anteriores Também no site Da Fundação Pesceo Abramo E bom Basicamente O que a gente está aqui É para tentar Relacionar esses temas E essas vivências Esses conflitos Que estão nas periferias E ao mesmo tempo Qual é a agenda Que está sendo proposta Então eu queria agradecer muito Por estarem nos recebendo aqui De uma maneira Tão gentil E calorosa Eu espero que a gente tenha Ótimas conversas aqui hoje Mesmo com temas Tão difíceis Se a gente não se coloca À disposição Para pensar sobre eles E para falar sobre Quem vai falar por nós Então agradecer muito A todo mundo que está aqui E agradecer a Bia também Por ter recebido a gente Tão bem E agora com você Valeu Obrigado Sofia Bom Boa tarde Todos e todas Obrigado Manu Por essa Abertura Linda Que você nos fez agora Queria agradecer muito também Vocês que estão aqui conosco Nesse Sábado à tarde Que está um dia muito bonito Inclusive E o ar-condicionado Ajuda Claro Mas o dia lá fora Também está lindo Mas que bom Que a gente está aqui dentro Para conseguir Pensar e conversar um pouco Sobre Esse tema São muito complicados Mas muito importantes E necessários também Eu sou o William Haberman Eu sou o diretor de projetos Da Fundação Friedrich Ebert Brasil Que é uma fundação alemã Ligada à social-democracia Alemã Alemã Da Alemanha E a gente está no Brasil Já há mais de 40 anos Na tentativa De ajudar No que é possível Para o fortalecimento Da democracia E da justiça social No Brasil A FESA tem Desde seu início Aqui no Brasil É a maior fundação Alemã No mundo Com mais de 100 escritórios Ao redor do mundo Em vários países Em todos os continentes E a nossa tentativa Nesses territórios Nesses locais E nos países Nos quais trabalhamos É entender Quais são as necessidades E demandas Do território E trabalhar com No nosso caso Das fundações De esquerdas E democráticas A gente trabalha Com os partidos de esquerda Os partidos democráticos Pensando em uma agenda Propositiva Uma agenda Inclusiva Que a gente consiga garantir A participação de mulheres De jovens De negros e negras De quilombolas De ribeirinhos De indígenas Na política É sempre um trabalho Muito árduo E muito complicado E eu digo isso Desde, claro Do meu lugar De homem branco Mas enquanto fundação Alemã É sempre um desafio Também conseguir Fazer com que Esse tema entre De maneira mais Cada vez mais forte Então para a gente Estar aqui hoje em Belém Estar construindo esse processo Junto com a Reconexão Periferias Construir essa parceria Junto com o BIA É muito importante E a FES Preza muito por isso Eu especificamente Trabalho com sistemas de juventude Segurança pública E de comunicação E a gente queria aproveitar Também aqui Para agradecer muito Essa relação com a Fundação Verso Abramo A gente tem A gente brinca Que somos fundações Irmãs Que a gente trabalha juntos Há muitos anos Juntos E o Reconexão Periferias É um parceiro Que a gente tem Assim como prioritários A gente trabalha juntos Desde 2017 Então queria agradecer Muito essa parceria Em especial agradecer Sofia, Juan, Silvana Márcio e Sérgio Que estão por aqui Que vieram de São Paulo Para cá Agradecer também A Bia de Jesus Que é a Bia Que veio também Pela FES Agradecer toda a equipe Da Bia A Mayra A Michele E tem muito Outra Bia Tem muito mais gente aqui Que fez esse evento Acontecer hoje Então a gente fica Muito grato Obrigado Manu também A gente queria agradecer Também os participantes Que estão aqui conosco Vera e Oceana É um prazer conhecê-las E não sei se chegaram Também a olhar A gente está ali Com um grupo de artistas Ali na frente Apresentando suas artes Não sei se vocês chegaram A olhar Mas acho que vale Depois tirar um tempinho Para apreciar E comprar E ajudar O trabalho de cada um E de cada uma ali Queria agradecer Especialmente também A Bia Por todo o processo De ajuda que teve Também A gente construiu Esse encontro É um desafio muito grande A gente sair Não é um desafio grande De sair de São Paulo É necessário A gente sair de São Paulo Mas sempre a gente consegue Articular E foi muito boa Essa articulação A gente conseguiu construir Um evento muito bacana E é isso Queria também lembrar Se vocês puderem Quem não assinou A lista de presença Se puder dar uma passadinha Ali assinar a lista de presença Eu acho que vou falar rapidinho Da programação também Não sei se tudo bem A gente vai ter agora A abertura Que é mais Essa parte política E de falas Depois a gente vai ter Uma mesa sobre Chacinas e policiamento Uma apresentação cultural Da Nick Dias A mesa de justiça climática Ambiental Nas periferias E depois um encerramento Com o grupo Carimbó E um coffee break Para todos nós aqui E para fechar Eu acho que eu queria Só trazer também Mais um ponto Sobre a FEZ E esse trabalho Com a renovação periferias A gente lançou recentemente O livro Periferias no Plural Que a gente vai discutir agora Na mesa de justiça climática Ambiental Que é justamente Nessa tentativa De colocar a discussão De que as periferias Não são só aquelas Que estão excluídas Territorialmente Das cidades Ou dos territórios Que vivem Mas também politicamente São as periferias Econômicas Periferias sociais Periferias quilombolas As periferias De povos e comunidades tradicionais Então a gente tentou Nesse livro Que eu vou trazer Um pouquinho mais depois Ampliar essa discussão E trazer temas Que são caros e necessários Tentar trazer Aquilo que a periferia Tem produzido Criado e construído Desde muito tempo Para dentro do debate Para o centro do debate E tentar de uma maneira Também influenciar E forçar Que esse debate Tenha mais A nossa cara Então acho que é um pouco isso Agradecer Obrigado E a gente espera Que seja um evento Muito bacana Para todos nós Valeu Agora eu passo para a Bia Boa tarde Ficar de pé Então Eu sou eu Luciana Eu sou uma trabalhadora rural Quilombola De um quilombo No município de Mocajuba No Baixo Tocantins E atualmente Eu sou uma dirigente sindical Da base da agricultura familiar Da Federação da Fetagre Além de ser dirigente da CUT Eu sou dirigente do PT Estadual Estou na Secretaria Estadual de Formação E agradeço muito Essa conexão De lugares de fala De lugares de articulação E eu fiquei muito pensando Quando eu comecei A me conectar com o projeto Principalmente esses dias No processo de mobilização Que quando eu cheguei em Belém A primeira coisa que me questionaram Tu veio de um quilombo Para ir morar numa periferia Eu fiquei muito pensando Porque que realmente eu decidi Cheguei e tive a oportunidade De todos os dirigentes Poder escolher Morar no centro Morar no apartamento E eu optei por morar no Tapanã Porque algo me motivava Eu ir para o meio dos meus Com quem eu me identificava Eu venho com o filho pequeno Do meio rural E me enfiar em apartamento Nada contra de quem consegue morar Mas eu ia ter problema hoje Com meus meninos E eu consegui me reconectar Com o meu povo Meus filhos Meu marido Fazem parte Jogam em time de futebol Só de gente que veio Da roça Do quilombo Que está em Belém Por algum motivo De trabalho De estudo E chega aqui E a gente se reconecta De alguma forma Eu acho isso muito legal Então penso que O projeto Ele reconecta As pessoas Mas de um outro olhar Que parabenize A fundação Acho que o PT tem Se esforçado muito Com o processo de formação Amplir Reconecta E conecta As pessoas Do lugar de onde elas estão Porque nós somos De um partido De trabalhadores Que é formado De trabalhadores organizados Os trabalhadores Eles estão também Na periferia As trabalhadoras Estão na periferia E na periferia Com esse olhar Só não de um lugar difícil De um lugar de pobreza Mas lugar também De saber De sabores De muitas iniciativas Populares Eu consigo Acessar aqui em Belém Inclusive lá No bairro do Tapanão Onde eu moro Iniciativas de resistência Iniciativas de organização De mulheres De juventude De senhoras De homens Então que são Para poder Apresentar a sua resistência Seja para produzir O que comer Seja para produzir Saberes Produzir conteúdo Produzir cultura Isso para mim Me deixa muito feliz Desse lugar Do processo de formação Para além do que Ler e escrever Conteúdos Mas é ler Conteúdos Praticar E escrever a realidade Isso que o Reconexão Traz isso De poder escrever Seja do processo Mais difícil De violência De opressão Mas também De escrever Que é desse lugar Que os olhares Às vezes Olham a periferia Com um olhar Muito ruim Mas é desse lugar Que a gente Produz resistência Que a gente Produz vivência E a gente Produz inclusive Parlamentar Inclusive vereadores E outros lugares Que a gente Vá ocupando A universidade Então é desse lugar Que eu queria Nessa tarde Que lá fora Está quente Aqui está um pouquinho Mais frio Que a gente Aqueça Essa resistência Essa luta A gente possa Saborear Dessas produções Eu já li um pouco Acompanhei esses dias Um pouco O que o Reconexão Se propõe Eu acho Que cada vez mais Que a gente Possa Ir se familiarizando A gente Ir se reconectando Achei muito legal Esse negócio De reconexão O significado De que Não, não estamos Criando algo novo É algo que já existe A gente está só conectando As histórias A resistência A produção Para a gente Transformar isso Em política pública Em política realmente De visibilidade De respeito Para a população Obrigada Boa tarde Eu sou Vera Paulone Estou na presidência Da CUT Pará Que é uma central Sindical Com mais de 170 Quase 180 sindicatos A maioria da agricultura Familiar Mas muitos sindicatos Urbanos Importantíssimos Também E de assalariados Então Eu primeiro Cumprimentar vocês Cumprimentar esta Companheira Que está aqui Nesta cadeira Que eu achei Pequenininha Né Para o tamanho E para a suntuosidade Deste salão Ela é toda Jitita Né Mas enfim Quem terá sido Arquiteto urbanista Né Enfim Ou então Quando foi feita As pessoas Deviam ter outra Complexão Outro Outro tipo Mas Dizer para vocês Que no ano passado Em outubro Nós fizemos O nosso congresso Nacional Da CUT E nele Nós criamos Duas secretarias Novas Para dialogar Com a realidade Brasileira Que foi A de logística E aplicativos Hoje nós temos 40 milhões De mulheres E homens Do país Que estão Trabalhando Na área Ou de aplicativos Na área de cuidados Então precisa Olhar Para essa Para essa Outra classe Trabalhadora Também E que está Nas periferias A maioria A grande maioria Está nas periferias Do Brasil E com certeza Aqui Onde a gente Também está Organizando E discutindo A organização Do sindicato De aplicativo De transporte Então Essa foi a primeira secretaria A outra Economia solidária Porque Há uma economia Que ela gira Fora Digamos Do mercado Essencialmente Capitalista Que é Que ela se baseia Na solidariedade Então nós precisamos Ter um olhar E trabalhar Reivindicar Políticas públicas Para a economia Solidária E aqui No nosso estado A gente tem Aqui em Belém Muitas iniciativas Ricas Então tem um projeto Da Fundação Perseu Abrama Que lança esse olhar E que a Bia Aqui Digamos Vanguarda Nesse processo Aqui De escrever Artigo Reflete Tem uma equipe Que trabalha Isso junto Com a Fundação Importantíssimo Importantíssimo Para a CUT Importantíssimo Para os movimentos De mulheres Para os movimentos Sociais Então eu saúdo Com muita alegria Essa tarde Que a gente está aqui No sábado Sábado Segundo o Poeta É o dia que Todo mundo arruma tudo Arruma inclusive A vida afetiva Arruma tudo Que desarrumou Durante a semana Vai arrumar no sábado Então Importantíssimo Estarmos aqui Para mergulhar Neste tema De reconexão Recentemente eu vim Da conferência Nacional Da categoria Dos trabalhadores Do ramo financeiro Bancários E todo o ramo E tem um slogan lindo Que é A sua luta Nos conecta Eu acho que é isso Reconexão É uma luta Que nos conecta E a CUT Tem uma Uma frase linda Se é importante Para a sua vida É uma luta Da CUT Então Muito boa tarde E vamos nessa Boa tarde A todos A todas Quero primeiro Saudar A Vera Que é presidenta Da CUT Receita Recentemente Sucessora Da UC Que hoje está Na secretaria De formação Do PT Saudar A Fundação Perseu Abramo Em nome da Sofia Saudar A Feix Que eu Além de vereadora Acumulo várias tarefas De partido De movimento social E estou hoje Na direção nacional Da juventude do PT E a Feix Muitas das vezes Acredita mais Na própria juventude do PT Do que a própria direção Do PT No sentido de financiar Então de financiar Nossos encontros De estar ali Ajudando na formulação No pensamento E desde o Representa Que foi o projeto Que me tornou vereadora Digamos assim Que foi o projeto Que elegeu mais de 500 Jovens vereadores Há quatro anos Há quatro anos A Feix Vem caminhando Junto com a gente E com certeza É uma parceria Que não começa Nem aqui Nem termina aqui Não só minha Mas de todos Esses vereadores E vereadoras do PT Jovens espalhados Pelo Brasil Quero fazer Uma referência A esse lugar Que a gente está Que foi a primeira Câmara de Vereadores De Belém Atrás de mim Está a primeira Legislatura de Belém E o nosso entorno Está os prefeitos Da nossa cidade E eu acho que Trazer esse tema Para discutir Nesse lugar É fazer apontamentos Necessários Do que a gente espera De um partido Que é o maior partido De esquerda Da América Latina Do que a gente espera De um partido Que é o partido Que pela primeira vez Ousou colocar Um corpo subalterno Um corpo que não era Da elite brasileira No poder Na presidência da república Do partido Que elegeu A primeira mulher Presidenta do país E nós aqui da Amazônia Na minha faculdade De arquitetura e urbanismo Lá da UFPA A gente tem Um questionamento Que é sempre muito Volta Ele volta Ele volta O MPJ Acabou incorporando Que aí se a periferia Fosse o centro E aí quando a gente Fala de periferia Na Amazônia A gente não fala Só da periferia Da cidade Nem só do campo A gente entende A própria Amazônia Como uma periferia Uma periferia do Brasil E uma periferia Do capitalismo internacional E aí recentemente Nesses nossos debates A gente trouxe Que a Amazônia A gente sempre falava Que a Amazônia É a periferia Da periferia Do capital internacional Mas na verdade A Amazônia É o epicentro Do capitalismo internacional É onde melhor Se reproduz O capitalismo É onde ele mais Consegue se aperfeiçoar E matar os nossos corpos Seja pela bala Seja pelo garimpo Seja pela mineração Seja pelo agronegócio Seja pelo conflito Então esse lugar Que a gente fala É um lugar muito simbólico Da gente discutir hoje Que o mundo todo Olha para a Amazônia Com o olhar De uma nova colonização De olhar Como um novo lugar Que eles vão poder Sequestrar Entre aspas Carbono Da atmosfera E garantir A sobrevivência deles Nos lugares Do norte Do mundo Então trazer essa discussão Para cá É muito importante E nós Aqui é um espaço Muito interno Acaba sendo interno Do PT Porque é É um lugar Da fundação De formação Do nosso partido E aí me sinto A vontade Para falar disso É um lugar Onde a Amazônia Sempre teve pouco espaço Na formulação política E teórica É um lugar Onde o partido Se construiu De forma muito rural E é um partido Muito forte No meio rural Não é à toa Que a gente tem O primeiro senador Ribeirinho Da república Não é à toa Que a gente teve Paulo Rocha Senador Que foi também Um trabalhador Apesar de urbano Muito conectado Com a luta rural E não é à toa Que os nossos Principais quadros Do partido São ligados A luta rural Mas é um lugar Que a gente Sempre esteve fora No último planejamento De governo Do Lula A gente tinha No início Do primeiro escalão Apenas uma pessoa Da Amazônia Discutindo O projeto De governo Do Lula E aí Referenciar O próprio João Batista Que é um líder Nosso nessa discussão De Amazônia E nesse tensionamento Com a própria fundação Que é muito centralizada Em São Paulo Historicamente E capitaneada Por homens brancos Doutores Que tem muita competência Mas que muitas das vezes Foram nos excluindo Desse debate E colocando toda A nossa região Como uma periferia Do Brasil Inclusive dentro Da própria esfera Do partido Então trazer Esse debate Para cá É muito simbólico Simbólico Que seja trago Por vocês E é muito simbólico Que a gente comece A discutir Isso a partir Desses corpos Que são corpos Que vão rompendo E colocando Uma outra lógica De cidade Uma outra lógica De política pública Uma outra lógica De relacionamento Com o próprio território E que hoje Projeto E vai sair daqui Muito obrigada Muito obrigada Você pode me riscar Da história Com mentiras Lançadas ao ar Pode me jogar Contra o chão De terra Mas ainda assim Como a poeira Eu vou me levantar Minha presença Me incomoda Por que o meu brilho Te intimida Por que o caminho Como quem possui Riquezas dignas Do grego Midas Como a lua E como o sol No céu Com a certeza Da onda no mar Com a esperança Emergindo na desgraça Ainda assim Eu vou me levantar Você não queria Me ver quebrada Cabeça curvada E olhos para o chão Ombros caídos Como as lágrimas Minha alma Enfraquecida Pela solidão Meu orgulho O ofende Tenho certeza Que sim Porque eu rio Como quem possui Ouros Escondidos em mim Pode me atirar Palavras afiadas Dilacerar-me Com o seu olhar Você pode Me matar Em nome do ódio Mas ainda assim Como o ar Eu vou me levantar Minha sensualidade O incomoda Será que você Se pergunta Por que eu danço Como se tivesse Um diamante Onde as coxas Se juntam Da favela Da humilhação Imposta pela cor Eu me levanto De um passado Enraizado na dor Eu me levanto Só um oceano negro Profundo na fé Profundo na fé Profundo na fé Crescendo e expandindo-se Como a maré Deixando para trás Noite de terror E atrocidade Eu me levanto Em direção a um novo dia De intensa claridade Eu me levanto Trazendo comigo O dom de meus antepassados Eu carrego o sonho E a esperança Do homem escravizado E assim Eu me levanto Eu me levanto E eu me levanto 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 Eu me levanto